Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Verdade e Informação na tarde desta quinta-feira. Uma quinta-feira santa. Eu sou Viderlan Araújo e estaremos juntos até as duas e meia repercutindo os principais assuntos da cidade. Os assuntos que ganharam repercussão durante a manhã desta quinta-feira. Onde eu falei, né? Quinta-feira santa está aí chegando um final de semana e sem perder tempo você vai poder acompanhar agora os principais destaques do Verdade e Informação de hoje. Olho nas estradas. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Semana Santa nas rodovias de Alagoas. Mobilização Nacional. Funcionários da Caixa Econômica Federal fazem ato em Maceió. Procura por pescados. Consumidores lotam mercado em busca dos produtos para a ceia da Páscoa. Legal, agora você acompanhou os destaques do Verdade e Informação e antes de entrarmos nas notícias eu quero lembrar que você pode nos acompanhar através do portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do Estado e lá você encontra toda a programação da TV Mar Canal 25. Essa nossa transmissão também está sendo agora emitida ao vivo através do portal gazetaweb para todo o planeta. Tudo em alta definição. E tem mais uma ferramenta que você pode acompanhar diariamente a programação 100% alagoana da TV Mar. Que é o nosso aplicativo. Baixa você... Basta você acessar para o seu smartphone o aplicativo TV Mar. Baixou, você fica com o celular na palma da sua mão. Tem acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 oferece para você. A TV Mar que é a emissora da organização Arnund Melo. Vamos trazer então de cara na tarde desta quinta-feira, dia 24 de março, a primeira notícia para você que nos acompanha, para você que está nos acompanhando também um forte abraço. Antes de também falar nessa questão dos assuntos que nós temos guardados para hoje, colocarmos em pauta, em discussão por essa próxima hora do programa, eu quero lembrar que você também tem a possibilidade de nos acompanhar através do YouTube, pelo nosso canal TV Mar Canal 25, todos os programas na íntegra estão sendo inseridos lá no YouTube, para que você também perdeu o nosso programa do início, não tem problema, você pode acompanhar na hora que você quiser, através do nosso canal no YouTube, os programas da grade da TV Mar Canal 25. Começando o programa de hoje, vamos começar falando de procura dos consumidores pelos produtos da ceia da Páscoa. O movimento hoje no mercado da produção foi intenso. A repórter Tayane Magalhães foi até lá e conferiu tudo e traz mais informações para nós. Hoje já é quinta-feira da paixão, mas o Maceioense ainda está aproveitando o tempo livre para vir no mercado da produção comprar os produtos típicos do feriadão. A gente está aqui numa barraca que vende bacalhau, está bem movimentada. Vamos tentar falar aqui com um dos clientes. Bom dia, senhor. Veio comprar os produtos da Semana Santa? Vejamos comprar, sim. Queremos aproveitar a oportunidade agora e saborear um peixinho. O preço está bom aqui no mercado? O senhor recomenda? Eu acredito que está bom. Recomendo, sim. Se essa palavra é a palavra certa. Recomendo. Veio, gente. Aproveite. E também vai procurar o bredo, o coco ralado, tudo que tem direito para o almoço de Páscoa? Sim. A gente vai pegar esses ingredientes também. Faz parte, lógico, né? O feijãozinho também, por que não? E por que deixou para vir comprar na quinta-feira? Vai passar o feriadão aqui em Maceio mesmo? Acreditamos que... Não, eu moro aqui mesmo, né? Acreditamos que pega mais fresquinho e tudo, né? Pegar agora, nesse momento, tá? Ok? Ok, obrigada. Vamos tentar falar aqui com a vendedora. Moça? Moça? Moça, pode dar uma palavrinha com a gente? Não? Vamos perguntar para ela se o movimento hoje está grande, se ela já vendeu muito bacalhau. Quanto é que está o quilo do bacalhau? Bom dia, tudo bom? Conta para a gente, está muito movimentado hoje, quinta-feira da paixão já? Está ótimo, não temos do que reclamar. A população de Maceio veio, fora de Maceio também estava aqui com a gente. Vieram todos à procura do bacalhau. Quanto é que está o quilo do bacalhau? Nós estamos vendendo a 29. 29. Sim. Muito movimentado aqui. Graças a Deus, viu? Obrigada. Obrigada também. Então, quem ainda não comprou os produtos para o seu almoço de Páscoa, para comer a comidinha típica, o bacalhau, o bredo no coco, o arroz no coco, pode vir aqui ainda no mercado da produção, que tem tudo aqui para você comprar. Com a imagem de Chico Nogueira, Tayhane Magalhães, para a TV Mar, canal 25 na NET. Obrigado, Tayhane Magalhães, pela sua informação. Deu para perceber um movimento intenso no mercado público. E hoje eu tive a oportunidade também de acompanhar essa movimentação em outros estabelecimentos, nas colônias de pescadores, as mais diversas espalhadas aqui em Maceió e na Grande Maceió. E a procura, de fato, foi intensa por frutos do mar, né? Hoje nós já começamos a entrar nessa condição em suspender carne, né? E comer aquele peixe, comer o siri, o filezinho de siri. E claro que as pessoas têm buscado essa alternativa e nós temos acompanhado uma presença constante, um grande número de pessoas nesses pontos. Balança de Jaraguá, Balança da Pajussara, muita gente indo buscar aquele fruto do mar para garantir não só a refeição. Desta quinta-feira, da sexta, como também de todo o final de semana. É um feriado prolongado, muita gente deixando também a capital alagoana. E já já nós vamos falar a respeito desse processo que está sendo montado pelos órgãos públicos para poder garantir a segurança e evitar diminuir pelo menos o número de acidentes durante esse feriadão aqui em Alagoas. O atendimento para quem precisa dos serviços públicos de saúde durante os dias de um feriadão de Páscoa está assegurado pela Secretaria de Estado da Saúde. De hoje até domingo, pelo menos as unidades de urgência e emergência de Maceió e do interior estarão funcionando em regime de plantão. Acompanhe mais notícias com a reportagem de Daiane Magalhães. Os alagoanos que utilizam o serviço público de saúde estão com atendimento garantido neste feriadão de Páscoa. Pelo menos é o que garante a Secretaria de Estado da Saúde. A gente vai conversar agora com o supervisor de alta e média complexidade, Rogério Barbosa, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar esses plantões do feriadão. A partir de amanhã nós já estamos em regime de plantão, como acontece todo santo dia, com as equipes todas completas, trabalhando para que o abastecimento esteja completo também, para que a população possa ter um feriadão tranquilo. Geralmente, esse feriado de Páscoa, a demanda é maior do que nos outros feriados? Como tudo, o feriado a gente tem que estar preparado, tem que estar apto. A gente até pede a participação da população para que tomem cuidado se beber, não dirige, se for dirigir, não beba, para que tenha menos problemas. Mas se caso venha a acontecer, as nossas unidades estão aptas para atendê-los. Geralmente, os casos são mais de acidente de trânsito mesmo? Sim, além do acidente de trânsito, que aumenta muito nesse feriadão, também tem as agressões com arma branca e arma de fogo. Por conta mesmo dessa questão do consumo de álcool, que as pessoas costumam aumentar no feriado? Infelizmente, apesar de ser um feriado santo, há um aumento de ingesta de álcool. E com isso, há os acidentes e as agressões. E o SAMU também? Vai ter mais plantonistas? Vão ter mais equipes trabalhando por causa da necessidade de muitos chamados? Sim, vai ser mantida as escalas do SAMU, com as ambulâncias. Estamos trabalhando para colocar mais ambulâncias nas ruas, com essas equipes. E se caso tiver uma crescita, uma necessidade, vamos estar preparados para atender a população. Então, na próxima segunda-feira, vocês vão ter esse balanço, para ver se foi o mesmo número de atendimento do ano passado, se diminuiu, se as pessoas estão mais conscientes? Com certeza. Quando chega na segunda, a gente faz um consolidado de paz para vocês. Legal, então. A querida Tayhane Magalhães trazendo esses detalhes, conversando com meu amigo, o doutor Rogério Barbosa. Ele que também é do meio do futebol, que já prestou serviços para o Corinthians Alagoano e para o CSA. E aí, falando desse plantão que está sendo mantado para todas as pessoas que precisem, durante esse período de feriado, esse período onde nós vamos ter recesso. Lembrando que na programação da TV Mar Canal 25, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, com a programação normal, durante o final de semana, você também vai poder conferir todas as reprises do programa de hoje. O Coronel Paulo Lima Júnior foi empossado ontem à noite como novo secretário de Segurança Pública de Alagoas. Ele vai substituir o promotor Alfredo Gaspar de Mendonça, que deixou a secretaria após o Supremo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e que decidiu que integrantes do Ministério Público não podem ocupar cargos na estrutura do Poder Executivo, seja estadual ou federal. A assinatura do termo de posse aconteceu no gabinete do governador Renan Filho. A solenidade de transmissão de cargos será realizada na próxima segunda-feira, e nós vamos acompanhar. Eu só quero, antes de seguir esse material, falar que o governador Renan Filho tinha se comprometido semana passada, no momento em que foi confirmada, através de uma ação na sede do PMDB, a filiação de Cícero Almeida como novo integrante do partido, além, claro, dessa filiação de maneira oficial de outros deputados, como Ronaldo Medeiros, como Davi Davino, pelo próprio partido e do vereador Silvano Barbosa, o governador já tinha falado que a pretensão seria anunciar até sábado, e não aconteceu. Algumas conversas aconteceram para tentar chegar ao nome do secretário, agora a palavra do governador é preciso dizer, foi cumprida. Muita gente cogitava, será que o novo secretário de segurança vai vir de outro estado? O governador sempre utilizou o discurso de manter os que aqui já se encontram. Eu acho que é uma atitude correta. Vai que você traz um secretário de outro estado para poder assumir a segurança pública, mas que demoraria um tempo para poder conhecer os nossos caminhos, as nossas necessidades. Então, acho que foi uma atitude muito correta essa do governo do estado, de colocar o coronel Lima Júnior para assumir a Secretaria de Segurança Pública, pois já está vivenciando, juntamente com o ex-secretário Alfredo Gaspar de Mendonça, que deixa um legado, que deixa um trabalho muito evidente no aspecto de combate à violência aqui em Alagoas. A maioria das pessoas. O exemplo disso foi o fato que ocorreu há uns 15 dias aqui na Jatiuca, e no momento da chegada do secretário, que tinha esse costume, o Alfredo Gaspar de Mendonça, de acompanhar essas ações da polícia, ele foi aplaudido. Então, tudo isso precisa ser colocado em evidência para mostrar que há uma aceitação de boa parte da população alagoana, dos maceioenses, de uma maneira geral, já que as coisas são mais concentradas aqui, pelo trabalho da segurança pública. E agora, o coronel Lima Júnior, assumindo a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, vai ter também essa missão de dar uma continuidade nesse trabalho forte que a secretaria tem realizado no combate à violência aqui em Alagoas. De antemão, já desejamos aqui boa sorte para o secretário, para o coronel Lima Júnior, o novo secretário de Segurança, e nós vamos acompanhar na próxima semana essa solenidade de posse. Eu posso trazer a matéria do TRE, meu querido Felipe? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo agora? Vamos chamar o intervalo agora, no próximo bloco nós vamos trazer mais notícias, no Verdade Informação, tem mais informações aqui para você, nesta quinta-feira santa, mas de muita movimentação ainda, aqui nos bastidores da TV Mar Canal 25. Voltamos já. Paixão de Cristo na Cidade de Maria, o maior complexo teatral ao ar livre do mundo, a 15 quilômetros de Arapiraca, dias 25, 26 e 27 de março, às 18h30. Venha se emocionar com a maior história de todos os tempos, na Cidade de Maria, em Craibas, a Gréste de Alagoas, entrada franca. Se possível, contribua com 2 quilos de alimentos não perecíveis. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MediRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MediRádios, moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MediRádios. Porque a vida deve continuar. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem. Estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir. É para morar. É para viranear. Construção e incorporação Teto e Rava. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempo sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava jogar aqui, sabe, porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda a Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade, um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue sempre. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo. Comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R. O R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. Legal, estamos de volta aqui no Verdade e Informação. Olha, e nós estamos falando de uma quinta-feira, o feriado chegando. Muita gente, às vezes, tem aquela ansiedade, né? Muitas vezes as pessoas... Tem gente, né, Felipe? Que tem ansiedade quando chega essa época do feriado aí. Comer um pouquinho mais, quem gosta de beber, bebe um pouquinho mais, não faz atividade física. Pois é. E esse vai ser o próximo ponto aqui do Verdade e Informação. Nós temos o prazer em receber nos estúdios a nutricionista Aline Martins. Pode ir, agora sim, agora está valendo. Aline Martins, seja bem-vinda aqui nos estúdios. Pessoa super agradável, desde que chegou aqui falando conosco de uma maneira muito tranquila. E ainda há um ponto importante que preciso aqui destacar. Quero mandar um abraço para o casal amigaço nosso, tá? Casal Martins e Carmen, da Paróquia de Vida e Espírito Santo, está sempre conosco. Fiquei muito feliz em saber que essa menina conceituada aqui é filha de vocês, tá? Fiquei muito feliz mesmo, então quero deixar de público aqui um forte abraço para vocês. Aline, importante dizer que num momento como esse, onde há um feriadão, e todo mundo vai buscar chocolate, frutos do mar, comidas, inclusive com coco, acaba se cometendo exageros. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que tem sido esse tratamento? As pessoas têm muitas dúvidas nesse período. Grande abraço para você e boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente é uma época, né? Que as pessoas comemoram em família. Uma época que realmente precisa tomar alguns cuidados. Na escolha do pescado, na forma como vai utilizar todos os alimentos, porque tem que realmente fazer isso com moderação. Mas existem formas que dá para presenciar ali o alimento e observar algumas características que podem comprometer aquele alimento. Então, por exemplo, o peixe, na escolha da compra mesmo, dá para observar o corpo do animal, o corpo do peixe, observar se tem furos, se tem manchas, os olhos dele precisam estar muito brilhantes, as guéuras, elas precisam estar firmes e avermelhadas, porque a presença de muco e rugosidade apresenta que aquele animal está contaminado, ele já veio contaminado. O acondicionamento também desses produtos é importante, que não adianta escolher o certo, comprar o produto ideal e de repente chegar em casa ou até no estabelecimento, que muitos já vêm contaminados, chegar e colocar naquela situação onde o alimento vai ficar, ele vai ser prejudicial, ele vai deteriorar. Então, é preciso ter cuidado, a temperatura para os resfriados é de 0,2 a 5 graus, dos congelados, menos 25 graus. Ah, mas como é que eu vou saber se esse alimento está contaminado? Os congelados, por exemplo, dá para observar se tem presença de líquido, presença de gelo, então tudo isso já demonstra que esse produto está contaminado. Mas é só o peixe não, né? Como se também muito crustáceo, que o camarão aí, é preciso observar a casca do camarão, se o camarão, aquela casca está soltando, se os artículos dele, aquelas anteninhas estão firmes ali ao alimento, é um outro ponto que é importante de ver na contaminação. E sobre os chocolates aí, como falou, né? Que é muito requisitado, a criançada aí come muito chocolate. A criançada não, viu? Tem os chocólatras aí também, viu? Vou dizer, a nossa produção aí, a Porlândia, pelo amor de Deus, se você trouxer o chocólatra, não estou querendo dedurar a Porlândia aqui não, né? Ela vai me pegar quando vem aqui não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes existe essa ansiedade, as pessoas que praticam atividade física, que têm uma vida regrada, uma vida que eu poderia dizer até em determinadas situações, rigorosa, mantendo as atividades físicas em dia. Chega nesse período, aí acaba metendo o pé na jaca, como se diz. É motivo para desespero, Aline? Então, todos os alimentos, eles fazem parte da pirâmide alimentar. E o chocolate, a bebida, a gordura, ela está lá no pico da pirâmide. Não é que a gente nunca possa comer. É lógico que a gente tem que comer em menor quantidade. Mas, por exemplo, o chocolate. O chocolate dá para escolher. Um chocolate que tenha menos quantidade de gordura saturada e transsaturada. O chocolate pode ser amargo, que também até traz benefícios para a saúde. O vinho, por exemplo, que é uma bebida muito bem-vinda nessa época. Eles são ricos em flavonoides. Flavonoides são substâncias antioxidantes que inibem a presença do radical livre, que oxida essa gordura, esse colesterol mal chamado LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. Então, evita que ele fique lá nas paredes das artérias e provoque doenças coronarianas. Então, o vinho, ele é importante para a saúde da gente. Ele tem efeitos naturais que trazem benefícios para a saúde. Aí, como evitar as doenças do coração. Agora, não pode exagerar na dose, né? Não, é claro. Tudo com moderação, né? Uma tacinha de vinho durante o jantar, o almoço, ele é muito bom para essas doenças do coração. O problema é que o cara não quer tomar uma tacinha, quer tomar uma garrafinha ou duas ou três garrafinhas. Mas tudo com moderação pode. Aline, deixa eu perguntar a você. Eu vou quebrar até um protocolo aqui do script para poder trazer... Eu queria que você trouxesse explicações. As pessoas geralmente adotam determinados períodos para poder iniciar uma dieta. Existe um período certo para que vocês recomendem, não comece uma dieta agora não, porque vai ser muito difícil. Para as pessoas que já iniciaram também, como superar um período como esse? Um feriadão, para onde você vai, para a casa que você for, tem comida abundante, tem situações que acabam fugindo daquela regularidade que você tem buscado. Então, iniciar a dieta vai dar vontade. Eu acho que quando você tem força de vontade, não tem segunda-feira, que todo mundo comece. Segunda-feira a academia está cheia, todo mundo com aquela vontade de começar. A vontade aí é que é importante. E força de vontade faz com que perca realmente peso. Exercício físico junto com dieta, não tem como não perder peso. Aí tem as épocas. A gente tem que estar preparado para a época. Então, é preciso já estar em uma alimentação saudável, não precisa ser uma alimentação totalmente restrita, que a gente vê que as dietas muito restritas, elas não são saudáveis. Então, tem que se comer bem, fazer uma educação alimentar, realmente. Então, quem já vem nessa educação alimentar, que quando chega nesse período de festa, nessas épocas comemorativas, que vão ter, é sociável você comer de tudo. Isso ajuda até nas amizades, nos relacionamentos. Isso aí é bem visto e bem quisto. Então, é necessário que se compartilhe desse momento também. Agora, como eu falei com relação ao chocolate e com relação ao vinho, precisa ser de uma forma moderada. Então, não adianta também eu fazer a dieta durante toda a minha semana e chegar naquele período e absorver uma quantidade calórica muito grande, que eu vou estragar até parte do que eu fiz. Agora, sabendo fazer, comendo moderado, dá para voltar depois do feriado, ir para a academia, fazer suas atividades físicas e sua educação a limitar, continuar. Independente de onde esteja, se está em casa, se está descansando, se está na rua, sempre manter uma regularidade na atividade física também é uma saída para esse período? É importante, é importante. Se puder fazer algum tipo de caminhada, não precisa estar lá nas máquinas ou nas aulas de dança, nas aulas aeróbicas, mas uma caminhada de 30 minutos, ela já é importante para eliminar essas substâncias nocivas, porque a gente não perde nem só peso quando a gente faz uma caminhada, a gente perde essa substância. Se a gente, no popular falando, desincha, tira essas substâncias tóxicas, não esquecendo de tomar bastante água, bastante líquido, bastante frutas. Então, é bem importante para se manter saudável, mesmo nessa época. E, Aline, a respeito das pessoas que, quando começam a dieta, têm mudanças de humor. Isso é normal? Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse assunto, porque eu já conheço várias pessoas, inclusive, eu acabei sendo vítima disso. As pessoas falavam que o meu humor tinha se alterado no momento em que acabei restringindo alguns alimentos. Isso está muito associado à comida, aquilo que também está deixando de entrar no corpo? Como é que tem sido essa relação? Então, tem muitas substâncias, que, por exemplo, no chocolate, que dão alegria. Então, essas substâncias, elas precisam, em um certo momento, ser retiradas. É por isso que é tão importante procurar um profissional, procurar uma nutricionista, porque o profissional, ele vai fazer a sua alimentação de acordo com a dieta que já é vista. Lógico que com hábitos saudáveis, comendo aquelas velhas regrinhas, de três em três horas, fazendo seis refeições ao dia. Então, tudo isso, ela vai colocar de acordo com o seu hábito. A dieta ruim, que as pessoas acham ruim, que muda de humor, é aquela que a gente retira grande quantidade. E dieta é independente de você ganhar peso ou perder peso, você precisa comer seis vezes. Agora, lógico que para uma dieta com baixas calorias, será com menos calorias, e uma dieta com maiores calorias, uma dieta hipercalórica, será com bastante calorias. Agora, todas elas têm que se comer seis vezes ao dia, e sempre baseado de acordo com o paciente já utilizava antes. A dieta não pode mudar totalmente a forma de vida do paciente, porque senão vai causar realmente essa falta de humor, essa tristeza, e o objetivo não é esse. O objetivo é que o paciente se eduque e chegue ao objetivo de emagrecer ou ganhar peso, se for o caso. Aline Martins, nutricionista, conversando conosco aqui, batendo um papo com a gente no estúdio da TV Mar Canal 25, nesta quinta-feira, e dando dicas importantes, principalmente para esse período, onde, para qualquer caso, eu digo que o seguinte, que Semana Santa e Natal é o melhor período para mim, para não fazer feira. Porque para casa que eu vou, tem comida, viu, José? É, para casa que eu vou, tem comida. Aline, deixa eu perguntar para você o seguinte, por que o chocolate, ele é considerado como o vilão desse período? Justamente pela quantidade de gordura que se encontra nele. Mas como eu falei lá no início, existe como a gente escolher. Se a gente ler a lista lá de ingredientes, a gente vai observar, quanto mais o chocolate tiver cacau, menos açúcar ele vai ter. Existem chocolates que contêm uma quantidade de gordura saturada maior do que outros. Então, tudo isso, o consumidor, ele pode ir lá, olhar a lista de ingredientes, fazer esse comparativo, e levar o melhor para casa, o melhor para si, para casa. Então, dá para a gente fazer essa medida aí. Os pratos que levam coco, são os pratos mais calóricos? Então, o coco realmente, ele é um pouco calórico. Mas a gente pode pensar numa forma de cozinhar, de uma maneira menos calórica. Por exemplo, o peixe, retirando o coco, já sai parte daquela gordura. É uma gordura ruim, uma gordura saturada. E todos os nutrientes, eles estão em maior quantidade na carne do peixe mesmo. E eu posso escolher entre temperos industrializados, a gente não deve utilizar, se a gente quer um peixe mais saudável. Por exemplo, utilizar os naturais, como cominho, cebola, cebolinha, coentro. Enfim, tem uma série de temperos naturais que dá para se utilizar e deixando aquele alimento menos calórico. O aspecto do industrializado, separar o industrializado e priorizar os naturais, você acha que é importante? Importante demais, importante demais. E assar, grelhar ou cozinhar, no lugar de fritar. A regrinha é bem simples, né? Falando é fácil, né? Falando é fácil, né? Isso é verdade. Mas se temperar direitinho, fica gostoso. Segunda-feira, o cara passou esse período e está querendo começar. E de repente, o cara vai e quer iniciar fazendo um detox. O que é que você recomenda? Eu recomendo, é muito bom. Tira todas as substâncias nocivas. E, lógico, associado a muita água, associado a exercício e as refeições contadinhas lá. Seis refeições por dia. É muito indicado, Detó. Você acredita também, Aline, que num período como esse, onde nós estamos falando de situações que acontecem na sua vida, telespectador. Você está começando agora uma dieta e muitas vezes tem dúvida de como reagir. E tem pessoas que acabam tomando algumas atitudes drásticas. Por exemplo, tem um aniversário na sua casa. Você me convida e eu digo, eu não vou para o aniversário na casa da Aline, porque lá tem refrigerante, lá tem bolo. Ou seja, tem tudo que eu não possa comer. Você acha que isso aí é uma atitude a se repensar? E o fato também, até mesmo de uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, ser encaminhada para um psicólogo, que tem que ter um trabalho também à parte nesse processo? Sim. Tem pessoas que realmente adoecem. Vira aquela coisa neurótica, né? Isso. Mas, na verdade, em qualquer local, dá para se escolher o que comer. Em todo local tem. Ah, eu vou numa festa que você vai agora nos aniversários lá de casa, né? É isso. Então, dá para escolher. Existem empadas que são levadas ao forno. Eu posso escolher uma empada no lugar de escolher uma coxinha que ela é frita. Em todos os locais agora tem o refrigerante, mas tem a água também. Então, dá para a gente fazer uma boa escolha. Uma dieta não é para se deixar de viver. Nós vemos aqui nesse planeta, temos que comer de tudo quanto tem aqui. E principalmente porque eles estão lá no pico. Lógico, em menor quantidade. Então, uma festa, algo esporádico, não tem problema nenhum. Aline, só para a gente encerrar a sua participação, eu gostaria que você deixasse suas considerações para as pessoas que vão encarar esse período de feriadão. Quais as recomendações que você, como nutricionista, aproveitando essa audiência aqui da TV Marca o Canal 25, pode dar para eles? Então, realmente ter muito cuidado na compra daquele produto, além de comprar, ter cuidado no acondicionamento, quando levar para casa e também no preparo. É importante também que a gente saiba de onde vem aquele produto. Existem produtos que já chegam mortos, por exemplo, um peixe, um camarão, já chega morto e assim vai vender. Então, é preciso saber a procedência, comprar em supermercados ou em locais que foram pegos do mar e sabendo quem foi que pegou, de onde veio, é importante que se faça. Importante lembrar que numa infecção que aconteça, que infelizmente aconteça, é preciso tomar bastante água, procurar um médico e realmente ser tratado, porque é uma infecção, se torna uma doença. Então, é importante que se vá. Aline Martins, nutricionista, muito obrigado pela presença. Volta mais vezes, viu, Pauline? Vamos marcar mais vezes com a Aline aqui, para que ela possa participar e deixar as dicas desses momentos aí. Uma pessoa super simpática. E agora fiquei, assim, muito feliz em saber que um casal tão amigo nosso tem uma filha, passou no teste, viu? Passou, sabe muito. Obrigado, viu, Aline? Obrigada. Volta sempre. Tá certo, então. Aline Martins, nutricionista, que nos deu a honra, na verdade, de conversar um pouco conosco a respeito dessas precauções. Então, olha, não exagera nesse período. Lembra que segunda-feira está também prestes a chegar e que os treinamentos precisam seguir. Se vai agora aproveitar o feriadão, então, que seja associado a um bom treino, né? Sempre com moderação e todos os aspectos. Não é só no treino, mas também na alimentação. Dicas que Aline Martins assinou, viu? Tá só olhando pra mim aqui. Vamos lá, vamos dar sequência ao Verdade e Informação. O prazo para retransferir o título de eleitor ou pedir a emissão do documento termina no dia 4 de maio. Isso porque a solicitação deve ser feita até 151 dias antes da votação. Quem deixar para a última hora pode pegar filas. Vamos saber com Tayhane Magalhães como evitar todos esses transtornos. Esse é o ano de eleições municipais. E não são apenas os candidatos que têm prazos para cumprir com a justiça eleitoral. Os eleitores também têm prazos para cumprir. A assessora de imprensa do TRE, Flávia Gomes de Barros, vai falar pra gente que prazos são esses, o que é que precisa para se regularizar. Então, o eleitor tem até o dia 4 de maio, né? Pra poder comparecer aos cartórios eleitorais e regularizar em sua situação junto à justiça eleitoral. Aqueles eleitores que não votaram nas últimas eleições, que precisam justificar a sua ausência, né? Eles vão pagar uma multa e aí eles já ficam quitos com a justiça eleitoral. Mas precisa ir ao cartório pra emitir a guia e pagar na lotérica, né? E aqueles eleitores que vão tirar o primeiro título de eleitor, eles precisam ir aos cartórios com um documento oficial com foto, comprovante de residência dos últimos três meses, né? E os mais novos que não têm ainda o CPF, eles vão com o dos pais, com o comprovante de residência dos pais também, pra tirar a primeira via do título, o primeiro título. Quem quiser tirar mais dúvidas em relação a isso, ao título, a se regularizar, se tá com alguma pendência com o tribunal eleitoral, ele procura quem? Onde é que ele vai? No site do Tribunal Regional Eleitoral, www.tre-l.jus.br, o eleitor pode consultar com alguns dados básicos a sua situação em relação à justiça eleitoral, né? Tem um link, consulta cadastral lá. Inclusive, pode emitir a guia de quitação eleitoral, né? Que é um documento que é necessário pra várias ações do cidadão, como pra tirar documentos. E nos cartórios eleitorais também, você pode procurar o seu cartório de 7h30 a 1h30 no interior e aqui na capital também, de segunda a sexta. Lembrando que aqui em Maceió, o fórum eleitoral é na gruta, né? Ali ao lado da Eletrobras. Então, de segunda a sexta, de 7h30 a 1h30, a justiça eleitoral tá aberta pra tirar qualquer dúvida do cidadão e fazer esses atendimentos também. O que é que acontece com quem não se regularizar? O que é que ele pode sofrer perante a justiça eleitoral? Bom, uma das penalidades mais graves, né? É ter o CPF suspenso e aí ele fica inibido de fazer uma série de atividades, né? Por exemplo, ele não consegue contrair um empréstimo junto a instituições públicas, ele não pode ser nomeado em concursos públicos, não pode ser empossado também. Então, é uma série de penalizações, né? O pagamento das multas e a quitação eleitoral, ela fica positivada. Ou seja, você não pode, por exemplo, fazer alguma operação mais cautelosa, vamos dizer assim, porque você não vai ter esse documento que é exigido em vários órgãos públicos, por exemplo. Então, o eleitor precisa ficar atento ao prazo de 4 de maio. Se ele quiser votar na eleição no dia 2 de outubro, procurar os cartórios eleitorais e se regularizarem o quanto antes, porque a nossa preocupação como Tribunal Regional Eleitoral é evitar as filas e os tumultos nas últimas semanas do prazo final, né? Que o eleitor sempre deixa para a última hora. Então, que eles possam se antecipar e ficarem quitos de uma vez com a justiça eleitoral. Com imagens de Flávio Santos, Tayhane Magalhães para a TV Mar, canal 25 da NET. Obrigado, Tayhane Magalhães. É importante, você tem que agora correr para poder, nesse prazo, não passar por tantos transtornos, porque se você deixar para a última hora, como acontece, é um hábito dos brasileiros, aí você vai ter problema. Vai ter muito problema, porque são filas quilométricas. Olha que ali, aquela sede do TRE, lá no Farol, a rua fica tomada. E aí, é claro que o ambulante aproveita, né? O cara vai lá, coloca a barraquinha dele, água de coco, sanduíche, você precisa ter paciência, cara. Na hora como essa, não tem segredo. Não tem segredo. Ou vai antes do prazo. Eu, particularmente, precisei fazer o recadastramento do meu título de eleitor, transferido à cidade de origem, isso foi feito agora há pouco, não tive nenhum tipo de problema. Olha, José, eu cheguei lá, 15 minutos, eu consegui resolver tudo. Tudo, 15 minutos. Agora, se for uma quantidade, todo mundo aí esperando no último dia para poder resolver em 15 minutos, não vai conseguir, não vai conseguir. Porque não tem pessoas para poder atender com tanta agilidade como se espera. Então, vá logo, faça realmente atender essa condição, e o seu direito de cidadão é muito importante para você poder participar das próximas eleições, como manda o Tribunal Eleitoral. Vamos dar sequência aqui ao Verdade e Informação. Para manter a segurança e fluidez nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Semana Santa. As ações se estenderão até a meia-noite do domingo. A Tayhane Magalhães conversou com a minha, uma das grandes amigas que nós também fizemos, durante esse dia a dia, cobrindo várias vezes que já participou, vive conosco com a Mariana, da Polícia Rodoviária Federal, e vai aqui participar conosco no Verdade e Informação, trazendo esses detalhes. Polícia Federal intensificando as ações de conscientização e de fiscalização para evitar ou pelo menos diminuir os índices de acidentes nesse período de feriadão nas estradas alagoanas. Vamos ver. O feriadão da Semana Santa já começou com graves acidentes registrados nas rodovias federais de Alagoas. Um com vítima fatal foi registrado na BR-101, próximo ao município de Novo Lino. Um outro, uma colisão frontal aconteceu na BR-316, na ladeira conhecida como a Ladeira do Lindóia. A gente vai conversar com a inspetora Mariana Silveira, da PRF, para falar para a gente sobre esses acidentes, sobre as precauções que as pessoas devem ter nesse feriadão, já que as estradas vão estar mais movimentadas, e sobre a operação da PRF, que deve intensificar a fiscalização, não é isso, inspetora? Isso, a Polícia Rodoviária Federal iniciou no primeiro minuto dessa quinta-feira a Operação Semana Santa 2016, que se estende até a meia-noite do domingo. Como você falou, o feriado já começou violento. A gente precisa prestar atenção, os meios de comunicação são muito importantes para isso, para essa difusão mesmo, da gente tentar fazer essas orientações. Porque a Polícia Rodoviária Federal vem trabalhando forte, principalmente nas causas mais graves, dos acidentes mais graves, que são, por exemplo, alcoolemia, excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos. Tivemos hoje pela manhã uma colisão frontal. Não sabemos as condições de que, como foi que aconteceu, mas o fato é que um dos veículos estava na faixa contrária. Então, as colisões frontais geralmente são ocasionadas por ultrapassagens em locais proibidos, ultrapassagens forçadas ou mal concluídas. Então, a gente precisa analisar, na hora de ultrapassar um veículo, ali a distância de segurança, o veículo que vem atrás, a distância do lado também para passar pelo veículo que você pretende ultrapassar. Então, nós podemos dizer até que as ultrapassagens é o clímax de uma viagem. Você precisa ficar prestando atenção, porque é ali que podem acontecer os acidentes mais graves. E, lógico, vamos enfatizar, apesar do feriado ter um cunho religioso, não podemos descuidar das fiscalizações de alcoolemia, que a gente sabe que a legislação prevê tolerância zero para quem bebe e dirige. O condutor flagrado vai ser penalizado de alguma forma, ou apenas com infração administrativa, que seria multa de R$ 1.915, sete pontos na carteira, suspensão do direito de dirigir e até mesmo com prisão. Se ficar concluído ali, que ele tem indícios suficientes, no caso, no teste de etilômetro, se der a partir de 0,3 miligramas por litro, que ele está com teor alcoólico no organismo, ele já vai ser preso. E se ele, mesmo assim, por exemplo, se recusar, mas ele estiver com notórios sinais de embriaguez, trôpego, com hálito etílico, nós não vamos deixá-lo seguir viagem e temos outros meios de prova, como vídeos, para encaminhar para a polícia judiciária. Então, é importante dizer isso, que não vai sair impune. E quais são os trechos que devem ter maior atenção? Olha, a Polícia Rodoviária Federal aqui no Estado, são sete rodovias federais. Nós vamos dar ênfase à BR-101, 104 e 316, que são aquelas que, na Semana Santa, têm um fluxo maior de veículos. A BR-101 liga a Lagoza aos estados vizinhos, Sergipe e Pernambuco. Então, há um fluxo muito grande, não apenas de viajantes da Semana Santa, mas também de veículos pesados, de carga. Ano passado, foi registrado 61% dos acidentes da Semana Santa ocorreram na BR-101. Por isso, há ênfase. A BR-104 liga até o agreste pernambucano. Então, é um roteiro para as pessoas que vão ali assistir A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco. E tem também a 316, que leva para o interior daqui de Alagoas, que vai até o sertão do Estado. Então, são nessas rodovias que daremos maior ênfase. Nesses horários de pico, estaremos priorizando a fluidez do trânsito e a segurança ali daquelas rodovias, dessas rodovias, das pessoas que estão circulando. E a gente quer enfatizar também que fizemos, antes da Semana Santa, ações de educação para o trânsito. Então, a gente tenta também, nas abordagens, fazer as orientações, mas não é só punição. A gente tenta também fazer a conscientização daqueles motoristas, porque se não houver conscientização, a Polícia Rodoviária Federal, sozinha, não vai conseguir diminuir a violência no trânsito. Com imagens de Chico Nogueira, Tayhane Magalhães, para a TV Mar, canal 25, na NET. Beleza, Tayhane, obrigado pela sua participação. Está aí a Polícia Rodoviária Federal intensificando as ações, alguns casos já registrados na abertura da matéria. A Tayhane trouxe essa informação, e alguns casos registrados de ontem para hoje. Ou seja, o feriado mal começou e nós já temos registros de acidentes nas rodovias estaduais e federais aqui do nosso estado. Então, é preciso ter muito cuidado, você que vai saindo de casa, conferir os básicos, as situações que são necessárias para tentar, pelo menos, diminuir as possibilidades de acidente. E ter muita atenção. Bebeu? Aquela coisa que todo mundo está cansado de ouvir, mas sempre vai lá e exagera. Bebeu? Tem que passar a chave, evitar misturar a bebida com o volante, porque o resultado, muitas vezes, pode ser fatal. Técnicos da Casal vão realizar, nesta sexta-feira, amanhã, um serviço na estação de tratamento de água do sistema Pratagi. Com isso, pode haver prejuízo no abastecimento de água em pelo menos 11 bairros da capital. Eu disse 11. Pelo menos 11 bairros podem ficar a sexta-feira santa sem o que é básico, banho, não é? Sem água. Os bairros que podem ter o abastecimento reduzido são os seguintes. Centro, Pajussara, Prado, Levada, Ponta Grossa, Végeu do Lago, Trapiche, Pontal da Barra, Benedito Bentes, Farol e Jacintinho. Graças a Deus que o Feitosa não. A Casal explica que, a partir das 5 horas da tarde da sexta-feira, o abastecimento voltará ao normal, gradativamente. Ainda bem, né? Porque eu moro, não vai... Né, José? Agora, onde você mora, o negócio pode ser, viu? Prepare um baldezinho, confira se a água de postão está beleza, está tranquilo. Está tranquilo, está favorável. A CBTU de Alagoas informou que, por conta do feriado da Semana Santa, todas as viagens estarão suspensas nesta sexta-feira. A medida é válida para todas as viagens, tanto aos dos com... As dos trens a diesel, né? No sábado, o serviço volta a funcionar normalmente para as 15 estações que contemplam os municípios de Maceió, Satuba e Rio Lago. Apesar dos bancos funcionarem normalmente nesta quinta-feira, as agências da Caixa serão fechadas devido ao protesto que ocorre em todo o país. Acompanhe com mais detalhes a reportagem de Tayane Magalhães. Quem precisa resolver suas pendências com os bancos antes de aproveitar o feriado pode aproveitar a quinta-feira, já que as agências devem funcionar normalmente, menos a Caixa Econômica do Farol. Os bancários paralisaram para protestar. Jairo, a gente vai falar agora com o presidente do Sindicato dos Bancários, Jairo França, que ele vai explicar para a gente do que se trata esse protesto. Na verdade, a Caixa Econômica está tentando produzir uma reestruturação no seu quadro de funcionários, no seu quadro e nas funções de seus funcionários. O que é que a gente está querendo? A gente está querendo que essa reestruturação, já que vai atender ou vai atingir a maioria dos funcionários, é interessante que seja discutida com os representantes dos trabalhadores, porque assim a gente sabendo o que é que acontece com a Caixa. faz o planejamento da reestruturação e só apresenta para os funcionários depois que já está pronto ou depois que está executando. É preciso que a gente discuta, porque essa reestruturação, ela envolve a vida das pessoas, o dia a dia das pessoas. Tem mudanças nas atividades meios, ou seja, que é a atividade de apoio ao atendimento. Então, essa atividade de apoio, ela repercute também na forma que os produtos vão ser ofertados, na forma que, por exemplo, se você faz um financiamento, como esse financiamento vai ser processado, como todo o atendimento da Caixa, ele vai acontecer. Na vida dos funcionários, é por conta de que vão fechar alguns setores de retaguarda, setores que dão apoio a esse atendimento. E, assim, os funcionários não sabem, não existe uma transparência da Caixa para dizer para onde esses funcionários vão ser relocados. Então, a gente precisa conhecer. Se há uma reestruturação, que haja agora fazendo a discussão com os trabalhadores, porque eles terão suas vidas afetadas diretamente. E se eu vou ter a minha vida afetada diretamente, eu acho que, em respeito aos funcionários, a Caixa teria que fazer essa discussão. Porque, se eu vou ser deslocado até de cidades, alguns locais vão ter pessoas que vão ser deslocadas de uma cidade para outra. A gente pode dar como exemplo a questão dos caixas. Porque, se você entra na agência e tem 10 caixas hoje, aqueles caixas, eles são comissionados para aquela função. Quando o cara sai de casa de manhã, ele sabe que a função dele é caixa, ele vai abrir um caixa, vai trabalhar, atender os clientes. Mas, uma das propostas que a Caixa está tentando fazer é o caixa minuto, que eles chamam caixa minuto. Ou seja, as pessoas vão trabalhar em atividades de apoio aos caixas, mas não sempre quer dizer que eles estão caixas. Há propostas, como a gente não conhece, mas, assim, o que se ouve falar é que, no mínimo ou no máximo, as agências pequenas ficaram com 2 caixas e as agências maiores com 6 caixas. Isso, ao nosso ver, não foi implantado ainda. Mas, se for implantado, é insuficiente, causa muitos transtornos, porque, quando uma pessoa está trabalhando, fazendo aquele atendimento, ela sabe que só vai fazer aquele atendimento, sabe, existe uma sequência lógica. Mas, se você não está, não sabe se vai para o caixa hoje, você só deixa para ir para o caixa quando tiver uma demanda. Imagina, você está fazendo um trabalho de retaguarda, tem que deixar esse trabalho para atender meia hora, uma hora no caixa. Fica um trabalho que não vai sofrer solução de continuidade. Então, é preciso que a gente atente para isso, porque isso vai afetar diretamente a população. Hoje, nós fizemos o último acordo de 2014, a Caixa acordou conosco que iria contratar 2 mil funcionários. Desses 2 mil, não foi contratado nem mil funcionários. Imagine-se o atendimento hoje. Isso com abertura de várias agências, por exemplo, não adianta abrir agência se você não contrata funcionários. Porque quando você abre agência, pressupõe que você vai precisar de pessoas para atender, mas não, está sendo deslocado pessoas das agências que já são deficitárias para esse atendimento. E o que há é esse número de pessoas que a gente pode ver aí. Então, se vai diminuir o número de pessoas para atendimento, pode ser bom para a folha de pagamento da Caixa, mas isso é ruim para o atendimento das pessoas. Lembrando, então, que nessa quinta-feira da paixão, todas as agências bancárias estarão funcionando em horário normal, menos a Caixa Econômica aqui do Farol, por conta desse protesto dos bancários. Com imagens de Chico Nogueira, Tayhane Magalhães, para a TV Mar, canal 25, na NET. Beleza, então. Obrigado, Tayhane. Obrigado, muito obrigado pela sua participação. Olha, e quem gosta muito de chocolate, mas tem intolerância à lactose, não precisa se preocupar quando chega a Páscoa. É que hoje já é possível fazer ovo de Páscoa com uma receita simples e, o que é melhor, sem lactose. A repórter Tayhane Magalhães também foi acompanhar tudo e traz mais informações. A Páscoa está chegando e com ela vem aquela vontade de comer chocolate. Mas vocês já imaginaram você ser chocólatra e ter intolerância à glúten e lactose? Hoje em dia, não precisa mais ficar triste. A estudante de gastronomia, Maiana Morim, vai ensinar para a gente como fazer um ovo de Páscoa recheado de brigadeiro, sem glúten e sem lactose. Quais são os ingredientes, Maiana, que a gente precisa para preparar essa delícia? Bem, primeiro, para fazer a coquilha, a gente precisa do chocolate sem glúten e sem lactose. Então, isso aqui é um chocolate amargo, 50%, de uma marca belga. Infelizmente, aqui no Brasil, as marcas nacionais, a maioria possam em glúten e lactose. Então, é muito difícil encontrar um chocolate nacional que possa ser trabalhado e que não tenha esses ingredientes. Mas, assim, hoje já é de fácil acesso, até na internet a gente consegue comprar esse chocolate. E, lógico que é preciso, por ser um chocolate nobre, é preciso fazer a temperagem dele, né? Que consiste em derreter no micro-ondas mesmo, até chegar a 45 graus. Depois a gente precisa resfriar no mármore mesmo, fazer a temperagem. Resfriar até 34 graus. E depois, para trabalhar com ele, a gente precisa resfriar mais um pouco, entre 27 e 29 graus, para poder fazer a moldagem. Então, hoje em dia é muito fácil fazer a moldagem. Hoje existe essas formas que têm esse siliconezinho aqui. A gente bota até a marca que tem, de quantidade de chocolate. No caso, para essa forma aqui, 100 gramas, é suficiente. Coloca o silicone e fecha. E aí ele vai ficar perfeitinho. Coloca na geladeira, né? Por mais ou menos 8 ou 10 minutos. Não pode ir para o congelador, porque o congelador vai estragar o chocolate. E aí, quando ele descolar inteiro, a gente tira a coquilha pronta, né? Que já está pronta para uso ou até para comer mesmo. Só que hoje a gente vai fazer um recheio para ser um ovo de colher. Quais são os recheios? Você falou que são dois sabores. Quais são esses sabores? E o que é que precisa para preparar? Pronto. Para preparar o brigadeiro meio amargo, a gente vai precisar de 50 gramas de chocolate amargo, 50%. O mesmo que foi feito a coquilha. 50 gramas de creme de leite sem lactose. E 200 gramas de leite condensado sem lactose. Para fazer o brigadeiro de baunilha, a gente vai precisar de 50 gramas de creme de leite sem lactose. 200 gramas de leite condensado sem lactose. E uma fava de baunilha. Como é que a gente prepara? Primeiro o chocolate amargo. Brigadeiro amargo, não é? Pronto. A gente leva os três ingredientes ao fogo. Deixa engrossar, que nem um brigadeiro normal. Depois que resfriar, coloca em um saco de confeitar e vamos preencher o ovo de Páscoa. Geralmente a gente usa margarina para preparar brigadeiro. Nesse caso, como não pode ter lactose, como é que fica? Então, o creme de leite já faz essa parte da gordura que a margarina faria, né? Porque a margarina e a manteiga, a maioria delas tem lactose. Então, assim, não dá para trabalhar com elas. E por ser um brigadeiro gourmet, é necessário que a gente coloque o creme de leite, né? Que ele vai dar toda uma cremosidade, um teor de gordura maior para o brigadeiro. Deixando ele, assim, muito mais saboroso. Então, assim, eu não uso margarina nem manteiga nos brigadeiros. Então, você mostra para a gente o de baunilha, como é que prepara? Pode ser. Pronto, vamos fazer a extração, né? Do extrato da baunilha. A gente começa cortando a fava ao meio. Colocar o leite condensado. O creme de leite. Levar ao fogo baixo. É sempre importante que seja o fogo baixo para poder ele cozinhar por igual e não queimar. O ponto do brigadeiro. Na verdade, o ponto para um brigadeiro de colher não é aquele ponto do brigadeiro de enrolar, né? Que tem que descolar inteiro da forma. Na verdade, a gente tem que passar a espátula pelo meio e tem que ficar uma listrinha quando ele se une. Eles estão prontos, já estão frios. A gente coloca na manga de confeitar com o bico de nossa preferência e a gente começa a rechear. Primeiro, eu vou passar uma camada do brigadeiro amargo. Melhores. Tem uns americanos. Esses aqui são uns americanos muito bons. Às vezes a gente encontra aqui, mas geralmente falta muito. Mas na internet é bem fácil. Hoje em dia, dá para comprar tudo pela internet. Com a imagem de Flávio Santos, Tayhane Magalhães para a TV Mar, canal 25 na NET. Obrigado, Tayhane Magalhães. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Acompanhe as nossas reprises no decorrer deste feriadão. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, trazendo mais notícias. Já com o Mauro Vedequim, eu terei aquela participação tradicional na segunda-feira falando de esportes. Lembrando que eu quero te convidar aqui também na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, nós estaremos aqui abrindo a programação da TV Mar, canal 25, com o canal Esportes. E eu conto, claro, com sua audiência. Quero deixar meu forte abraço para você. Um ótimo feriadão, com muita prudência, muito cuidado, sem exagero, com muito equilíbrio. E que a paz de Jesus Cristo, a paz do Senhor, esteja com todos vocês. Um abraço. Um abraço.